É bom que nós estamos aqui falando que agora em 2002, falando político, quem entrar, que seja A, que seja B, que seja C, que seja B, pensem no que nós estamos comentando aqui. Se estiverem ouvindo aí, grave, guardem o que nós estamos comentando aqui. Quando for elaborar um projeto, não elabore pela cabeça de vocês não, vocês não entendem nada de futebol. Procure quem entende de futebol para elaborar um projeto, para realmente entregar você, para que vocês possam colocar em prato quando chegarem lá. Pedro, pode falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, Pedro. Bom dia, Zé Caldas, bom dia, James, bom dia, Alimiron, bom dia, Pedro, Itabira de Todos e Isabela, que é presente, bom dia, Aluim. James, é muito importante a gente debater esse assunto hoje em falar numa secretaria de esporte, em ser criada uma secretaria de esporte. A soltanto gestou, comandando a prefeitura de Itabira, mas até agora nunca ninguém colocou aí, pode ter sido colocado projetos para criar essa secretaria de esporte, mas que não foi aprovada. Até agora não foi aprovado esse projeto e que nós não temos a secretaria de esporte. Eu acredito que se nós tivéssemos essa secretaria de esporte, seria bem diferente. É onde você tinha o recurso para trabalhar com a verba que vem para o esporte, para o esporte, e você teria aquele fator principal, que é o dinheiro, é a verba, é onde você, tudo hoje, se paga. Nada se faz de graça. Muitas vezes a gente coloca arrumar alguém voluntário, mas é por pouco tempo, não é pessoas que vai com aquela boa vontade, mas você sabe que não é duradouro, é um ano todo, um tempo, é uma gestão. Então, a gente precisa dessa secretaria de esporte. Então, os gestores que vêm daqui para frente, que pensem nisso, que coloquem um projeto para a Câmara, para assinar esse projeto, ver se a Câmara apoia, para que a gente possa desfrutar disso, que é a secretaria de esporte. Porque se a gente temos a verba, o dinheiro vem para o esporte, acredito que ia melhorar bastante, ia melhorar bastante. Então, como você falou, na questão da base, a gente temos hoje, eu criei, quando assumi a diretoria de esporte, eu criei, fiz um projeto para a escolinha de futebol da prefeitura. E hoje a gente temos, temos aí 142, ou é 44, garotos cadastrados aí na diretoria de esporte, garotos que faz atividade física e atividade com bola, com o monitor Frank, que é quem comanda no trabalho de campo. É o Frank quem comanda a escolinha de esporte. Isso é uma estrutura duradoura, que está se curando. Até agora, no meu comando na diretoria de esporte...